Fala pessoal, Leandro Assis aqui e neste vídeo eu trago pra vocês o review de lançamento desse pedal da TomTone Custom Effects É o pedal Green Tea Overdrive, confere aí Bom pessoal, olhando um pedal de Overdrive com 3 controles na cor verde, se você for muito apressado você vai julgar que é uma cópia de Tube Screamer Mas calma lá, que esse pedal vai te surpreender muito ainda Esse pedal se situa na cremosidade do Tube Screamer, porém ele é muito mais versátil e ele tem um recorte de médios diferente, tirando aquele som nasalado Esse pedal vai desde um boost bem clean e orgânico, com som bem gordo e ao mesmo tempo com brilho bem bonito Passando por um Overdrive bem natural, com uma saturação bem leve, até chegar numa saturação bem forte E esse pedal me surpreendeu bastante justamente por essa versatilidade Esse controle de Spectrum aqui, ele tem uma coisa bem diferente que eu nunca tinha visto antes Que a partir do meio dia aqui, ele começa a acrescentar ganho também Então ele meio que trabalha junto com o Knob de ganho aqui Então agora eu vou mostrar pra vocês o teste do pedal, mostrando cada uma dessas características que eu falei de utilização Desde o boost trazendo um corpo maior pro som, até o Overdrive mais leve Passando por vários estágios de ganho e brincando com esse equalizador aqui pra vocês sentirem um pouco do timbre do pedal Passando por vários estágios de ganho e brincando com esse papel do pedal Passando por vários estágios de ganho e brincando com esse papel do pedal Passando por vários estágios de ganho e brincando com esse papel do pedal Passando por vários estágios de ganho e brincando com esse papel do pedal Passando por vários estágios de ganho e brincando com esse papel do pedal Passando por vários estágios de ganho e brincando com esse vaig Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.